Você falou que você tinha amigos que te indicaram a JJ. Você já conhecia a JJ antes? Como é que você conheceu? Foi através deles ou você já conhecia? Não, foi através deles. Eu estava ainda lá em Uberlândia, naquele momento de desespero, assim, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu mobilizei minha família toda pra ir pra lá, aí tinha que voltar. E eu falei, cara, qual o curso que eu vou fazer? E aí, entra de novo, eu sabia que eu não queria o curso que eu tinha feito anteriormente. E aí, eu comecei a conversar com amigos meus que estavam ainda fazendo curso preparatório pra residência. E uma amiga minha, a Nina, até, que me falou, falou, cara, estou fazendo esse curso, é muito bom, eles têm uma plataforma super interativa, você consegue fazer os simulados, consegue fazer os, enfim, as aulas são menores, tem flashcards. E aquilo pra mim, eu falei, cara, perfeito, é isso que eu preciso. E ela falou muito da questão de você conseguir manejar o seu horário, pra que aquilo pudesse se encaixar na sua rotina, e você pudesse trabalhar também e conseguir estudar. E aí, cara, caiu como maluco, porque logo um pouco tempo depois, vocês abriram o curso da COVID lá. E aí, eu falei, não, eu falei, vamos pra cima. Porra, um mês de graça, eu tenho nada a perder. E aí, corri atrás e comecei a fazer, entendeu? E aí, eu falei, não, 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 eu falei, Obrigado.